Sucesso Nosso amor é eterno, como o céu e o mar Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Como brilha o sol, no azul sem fim Como um farol, na escuridão surgir Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Voarei no céu, como um beija-flor Escreverei no ar, frase de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Voarei no céu, como um beija-flor Escreverei no ar, frase de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Música 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 Música